Eu, eu, eu estou de morrimento. Ui, eu estou de morrimento. Ah, avia mano, tu abriste, tu ligaste isso? Eu, eu, eu estou de morrimento. Ah... Estão avia? O que é que anda aqui? O que é? Dá aqui um javali. Mata, mata. Oh, fiquem aí por ti com o avanço de largar isso que eu tenho. É lá com o giro, mano. Ah não, dá-lhe mais uma, dá-lhe mais uma, cá está no mesmo sítio. Não é não? Coitado do javali, mano. Foi agora. Javali, já não vai... Alguém que tenha bone knife. Olha o hack. Não, 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 não. Ok, ok, ok. Forte, forte. Já percebi. Só tem um gajo à vossa frente. Olha, ninguém quer matar isto. Tomou Pedro, o gajo. Já apanharam os javali? Olha, tens ali o suporte à meia-direita. Alguém que vai ali à máquina. Eu tenho que fazer bone knife. Alguém que vai à máquina de largar, buscar o que saiu. Sabem o que é que era bom agora ir? Outra vez, é o supermarket. Estão aqui, gajos. Têm aqui gajos de espíritos. Mata, mata, mata. Isto é uma frase muito estranha de saber isso. Pois é, pá. Eu acho que não há maneira porrera de descrever o que eu acabei de ver. Está aqui o cabrão. Têm aqui gajos de espíritos. Estes gajos de espíritos! Isto é um bom mano. Olha o ursopolar! Olha o ursopolar ali à frente. Olha o ursopolar ali à frente! Que gajos de espíritos! Já estava aqui um, aqui acabado pessoal. Vocês têm que olhar. Olha! É. Gajos. Urso Polar aqui. Venham cá. Oi. Onde? Este gajo vai me chamar. Esquece, mano. Esquece. Já vai morrer o gajo. Onde chega? Estão caí. É. E eu é que vou atacar um... Ele vai-me matar. Já estou vim a ver o filme. Vocês não vão acertar. Ui. Está a fugir, mano. Não podes atacar de longe, mano. Surzei. Vai. A gente persegue o gajo. Ele vai parar ali. Alguém já foi a... A cena do Louvreiro? Alexandre, conheces o Louvreiro? Ui. Estou a pegar neste gajo agora. Vai ser o caralho. Então onde é que é o Louvreiro? Vou lá. Já vai lá ao fundo, mano. 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 É aqui. Já parou ali. É no I4. Onde está? H14. Onde está dentro? No mapa. Estás a ouvir, Alexandre? Tu queres formar pedra? Vai lá, tu. Mais um bocadinho, vamos à supermarcante. Espera, espera, espera. Eu vou dar agressivo nele. Essa máquina não dá o voo de low grade, Zez. É mesmo disso. Vá aqui, cabrão. Ui. Ui. Viste? Como é que está a bait? Como é que está a bait? Agora sim, a saltar. Vamos formar a voa da pedra aqui. Está a bait. Ai é que um caralho vés-me aí. Temos a base é para 3 minutos. Que logo. Ui. Tanto que logo, mano. Manda a ver. Tem aqui... 3 mil balde. Olha aí, mano. Pois. Normal, não é? Manda-me aí uns balde, sabe eu fazer balde. Vai. Verdadeira, verdadeira. Vem cá apanhar em conhecimentos que eu vou morrer. Estão mais a formar o lado da nossa base. É preciso fazer low grade, não é? Mas o baguinho já foi lá a máquina de low grade. Morri no... Não. O auxíder está até ali lá, mas morreu. Olha, estou à tua esquerda. Mano, porquê é que te bazaram de lá? Que ele estava indo a low grade, mano? Olha, está aqui um necadinho. Olha aí, está aqui um necadinho. Olha aí. Bata já o gajo. Só isso para baixo do mapa agora. Quilo, 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 quilo! Quilo, 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 quilo. Sempre em frente para baixo. Não, 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 não. Está no chão. Baixo. Estás nessa linha de J-14 disso, continua a descer. Estás a descargar setas. Já me viste? Já. Mas o quê? É para ir lá com o Dizel ou para o Kran? É para ir lá buscar o Dizel. Querem que ele faça o dog grade, mas... Estou a formar a madeira, só por isso. Não caga nisso, a madeira diz que é o dog dog boss. Pedra, pedra. Ah então vou fazer um bocadinho de logrande então. Vou fazer logrande já. Preciso de dois gachos de comida. Espera aí. Abre uma porta. Um para vir buscar as merdas. E outro para me produzir. Agora já deu tanta dada. Já morreu. Achas que vou para ali com quatro mil de pedra? Eu vou até contigo outra vez. E é bem não há comida já. Já comeram um tiro. Já tenho aqui comida a passar, olha aí. Já mete isso aí a começar agora. Outro Alexandre eu dou outras merdas e eu vou lá. Eu vou lá com ele. Fecha a porta. Já estamos mais logrande, vai da OEM. Fecha-me a porta. Agora precisamos de pedra. Pedra tenho quatro mil. Mas eu estou a fazer aquilo que eu dou um stack de logrande. Está bem, ele já lavou assim. Aliás, aquilo é preciso diesel? É preciso alguma coisa? É só ir lá e pescar. Ok, eu já lá vou buscar. Deixa-me só dar as merdas ao Alexandre. Bora. Estás onde? Estamos aqui, estou aqui. Estamos aí que eu vou levar para lá. É para ir onde? Ah vocês estão aí. Onde? Ah ok. Bora. É para mim e siga. É tipo, aquilo está onde está o H no mapa do A14. Não. Eu nunca fiz. Eu vou lá agora. Onde está o H no mapa. Não fazemos porquê? Nós temos sempre a probabilidade... Não, não, já dei o Alexandre. Eu estou a levar, eu estou a levar. Deita a picareta de ferro se apanhas... Olha, se vocês encontrarem Closet, a mim achava que eu preciso ter-te a Closet para fazer. E em 3 não dá. É que ele tem radição ou... Não. Ah, é uma cena daquelas ou... Sim. Estou cá. Não, era ir à Dalma. Não. Não. Devemos ir à Dalma. Eu pessoalmente não tenho resistência suficiente para isso, mas... Não, não há, não tens. Normalmente é 20 e tal, acho que... Ou 20. Mas o nosso alien pegou... Ou... O que é? Os barris vermelhos da frente. Não, já apanhei, já apanhei. Tenho 300... 300... 300 de... Vem aí. Está aqui mais pedra, vou apanhar. Apanha, apanha. Pá, tens o Closet aí ao Impacto? Closet não. Não querem ir ali ao supermarket baixo ou à Rila Sud-Oeste? Ninguém foi lá ainda. Por mim pode ser, para onde quiserem. Vai. Nós não fomos ao de baixo. Fomos. Fomos. Foi ao de cima que não fomos. Então vamos ao de cima. Bora. Oh, que caralho. Apanham a enxofra também ou algo assim? Uhum. Olha, já temos... Code Lock. Já não preciso mais. Olha, se vocês tiverem... Code Lock... Uhum... Relógues... Já disse isto. É. Eu estou aqui ao lado do boss. Estou eu. Melhor é te balançar para o código ao Impacto. É sério. Já lhe deste o código? Já. O código é dois, 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 dois. Engraçado, velho. O código é aquele da outra vez, não é? É, dois, dois, dois. É. Dois, dois. Já consegues fazer... Formalhos? Acho que estou a ver um gajo. A Norte, a 10. O que é que é preciso agora? Acho... Material. Estou aí de volta. Pedro. Preciso de meter pedra. Pedra tem o... O Sandro. Fazes bem. Mas isso não é o Sandro, portanto mais, Pedro. Toma a escolta aquele dele. É igual. Eu ainda não cheguei ao básico. Eu tenho aqui 7 mil ainda de pedra. Dá-me aí, dá-me aí. Eles assim nunca sabem onde é que eu estou. Estou aqui embaixo. Eles não sabem se a tua luz ou se não estou. Vou mandar. E dá-me a picareta que eu vou formar a pedra. Para-me a madeira. Acho que não está ninguém, mano. Deve aproveitar. Porra, estás tudo a espalhar, mano. Já mandaste tudo? Já, já, já. E a picareta também apanhaste? Sim, apanhado. Porra. Oh canário, onde é que és mais madeira? Olha aqui, olha aqui dentro da pedra. Preciso dentro da pedra? Estão, olha aqui. Olha aí. Acho que está o pessoal daqui dentro. Só estou à vista. Está. Então bora lá. Acho. Só tem pessoal morto aqui. Não toqueste se não há pedra. Tem cá caixas. Tem caixas cá. Queres ver? Viste? Encaixa-se o senhor. Window bars. As coisas. As metal. Window. Metal pipes. Nice. Boa. Está aí o corpo. Vou subir. Sabes? Vais subir? Foda-se. Onde é que estão os gatos? Os gatos daquela base. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Filho da puta. Olha. Bora lá ver os gatos de F-14. Ou de... Yeah. Os de F-14. Vocês já deram luta às chanas todas? Fala, mas só a mim primeiro. Já vou nos chame. Não é foder. Eu só quero ir ver como é que eles estão. Olha, fiquem lá com isto. Toma lá. Soft. Oi, 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 oi. Cross, cross, cross à frente. Cross à frente. Está geared. Está geared. Cuidado são aqueles gatos. Estão a vir. Estão a vir. Estão a vir então. De onde? Ah... 250. Atrás desta merda aqui. Não querem ficar dentro da... Está lá, está lá, está lá, está lá. Ok, ok, ok. É na boa, é na boa. Subiu. É só um, é só um. Está na elétrica. Está na elétrica 310. Na esquerda. Estou a puxá-lo, estou a puxá-lo. Queres puxá-lo? Eu estou a puxá-lo. Está aqui o gajo já de Tommy. É? Está aqui o gajo de Tommy, mano. Estou em cima do super, não vás ninguém. Está em cima, o gajo está em cima. Está. Está ali, está ali, está ali. Já ouvi, já ouvi. Já ouvi, já ouvi. Não vais, não vais atrás. Não, não, não fights isso. Não fights isso, não fights isso. Ok. Bola a pena. Cuidado. Oi? Não fights isso, não fights isso. Está a baixo esquerdo. Estou aqui no chão. Está a vir atrás não. De 11, tem gajo de Tommy. É. Já temos barco de ventre, malta. Em paz, tu ficaste para trás? Não. Estou a chegar. É que o gajo vai-te mandar... Olha que é um gajo a dormir. Mata. É matar? Está a dormir e roubei corretas de colossus. Foda-se, está mesmo em cima. O gajo está aqui. Está aqui. Calma, calma. Está onde? Dá-me coordenadas. Está aqui a minha má frente. Está aqui a minha má frente, 300. Ah, não, não. Puxem, puxem o gajo. Puxem o gajo. Puxem o gajo. Não tenho flechas, caralho. Foda-se. Alguém tem flechas para mim? Yep. Passa-me, passa-me isso. Rápido. Dropa aí, dropa aí. Não, não, não. Tete a matar um gajo. Tete a matar um gajo. Tete a matar um gajo. Ui, caralho. Quase cobrou um banana. Continua, continua. Continua, continua. Boa, 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 boa. Acerta outro. Acerta outro, acerta outro. Acerta outro. Vem mais um, vem mais um. Tem mais um, tem mais um. Vai esse, vai esse, vai esse. Caga nisso, caga nisso, caga nisso. Não podemos ir, Jota. Desce aperte. Acerta outra vez. Oh, puta que pariu, mano. Ih, já fui. Oh, puta que pariu, mano. Filha da puta. Ah, já foi. Esquece, mano. Foda-se. Estão-me com eles já, bro. Ah, é uma SAR. Ai, é com caralho. Eu nem percebi. Mas era um dois ou era um sábado? Eram vários. São aqueles gajos da E14, bro. Olha, morre isto. É, são os gajos da E14. É, são os gajos da E14. Se não for armar o Power Plant, também tem já armas. Vou ter dois. São os gajos da E14. Oh, agora não está já. A gente tem de ficar... Ah, está lá de SAR ainda. Temos dois gajos ao pé da base. Ficamos com o Power Plant. Alessandro, Alessandro. A gente farma Power Plant. Não precisamos ir mais em volta. Alessandro, sai daí. Tuam dois gajos aí para ti. Eu estou lá de ser também. Eu estou aí para ele. Ele já é morrado. Consegue meter a cama? Ou não? Estou a frente ao Tigo. 2 gajos. O gajo estão aqui. Estão aqui. Estão aqui estão aqui. Estão a ouvir para mim então. É SAR, é SAR, é SAR. É SAR. É SAR. É 50. Está arrachado de cavalo para a nossa base. Está a disparar. Este gajo é terrível. Aqui um Naked. RUMA DO CAVALE! O Naked é dar merdas. White Tiger. Ah, isto... O quê? Como é que ele se chama? White Tiger. Isso é stream sniper. Estão a disparar para nós ao pé da nossa base. Estão a disparar mesmo. É um gajo de SAR. O gajo está aí de SAR. O gajo matou-me. Me deu-me um fixe. Nós temos que parar para nós. A gente não precisa ir para outros sítios. Sacar armas logo no início e isto é... Não, isto é um problema. A SAR deve estar a sor. Deve estar apanhado. Olha, eu puse uma cama, não é? Mas não sei se... Que merda. Enquanto vocês chegam... Claro, vamos ter mais merdas destas. Eu falhei as cenas todas, meu carai. Consegues mudar a tua cama ao impacto que depois adou-te? Isto não vale a pena ter-se esperado 200 segundos ao mesmo? Não, não sei se ele... Ele nasceu, ele nasceu. Não, nem porque dando aquela cama vais ter que esperar. Tenho que esperar sempre um total de segundos, meu. Só se ele tiver o timing já pronto. Está com ninguém. É instantâneo. Quem me chateia. Faz dar componentes. Vocês vão estar a fazer aqui. Eu estou a formar a pedra. Não fazia isso. Eu desapego um segredo. Nós estávamos a ir ao gas station, mas só ficou mal. Não, mas isso é muito longe, pá. Para quê? Não, fomos ao supermarket. Ou de C10. A cena é que os gajos estão ali mesmo em cima da Arctic Research Base. Eles devem ter ido à Arctic. Eles devem ter sacado a arma de lá. Que não a Arctic... Tens possibilidades, viu? Vou levar aí mais madeira. Oi? Oi, o que é, Alexandre? Isso passa, Alexandre. Eu vi uma coisinha. Incrível. O Impacto está sempre vestido à bandida. Eu não tenho o código disto. É o mesmo de antes? É o mesmo. Louca. Quem é que está a tentar abrir a porta? É esse bandido. Impacto. O que é que estás sempre vestido à bandida? É incrível. É pá, após. É inato. É da profissão. É. É que agora está com um gorro mesmo daqueles gajos despeitos, mano. Foda-se. E eu que já estava todo vestido, perdi a cena toda. Ia. Como é que é, foi? Nós estivemos a usar. Nós estivemos a buscar. Não, e também fomos parvos. Não devíamos ter ido atrás daquele gajo. Já estávamos à espera. Achámos que ele ia estar sozinho, mas era... E nós estávamos em open field também, mano. Foi bem parvo. Não fiques fodido que has de perder mais nada. Não me digas. O que nós perdemos... O que nós perdemos no server anterior... Vão lá ajudar o canário que é para o canário construir. Então... É para fazer o que agora? Parem lá. Bioport Plant. Para o canário. Não apanham o material, outros apanham o scrap. Dividam-se. Eu estou a apanhar pedra. Então... Olha, vou tentar ir por uma estrada assim. Talvez se consiga apanhar o scrap. Leva... Aqui em Power Plant, olha... Está enchei de barris e o caraças. Ah não é só... Aqui... Mas tem que ser equipado, mano. Inventar aqui... Na supermarker também não está ninguém... Leva... Nós morremos, não é? Mas vocês morreram para o outro lado. É... Não... Mas precisávamos de ter equipamentos, não é? Para suportar a radiação, não é? Para todos. Não tem que ir... Olha que eles têm a base deles aí para o pé. Cuidado. Não, não. Eles têm ali aí... Que certos... Nártico. Já andei aqui... Não vinha lá para aqui... Nem fizeram-me fogueira. Olha... O gajo deixou-me tudo. Olha que espetáculo. Olha... Gajo simpático. Então, faz a cama. Não... A cama já fiz, está aqui, não é? Tive que fazer porque eu ia morrer. Foste lá e está lá tudo. Ah... O gajo não me roubou nada. Então vai lá ver. Vê lá se está aí nos nossos corpos também. Ou seja... Para levar outro balaz e ficar em timing. Não. Olha... Eu morri aí à frente. Está aí o meu gordo no chão. Mas queria ver eram os outros. Eu já vejo isso. Eu já vejo isso. Não apanhei o arco de alguém? Ou é o meu? Não estás com frio aí? Eu... Ah... Estou um bocadito. Estou um bocadito. Como é que estás, Fire? Só está um bocadinho. Só está um bocadinho. É... Nada de... Foi aqui mano. Nós morrimos mesmo à beira da voz ao caralho. Queres um enxado? Um enxado para emitir. Olha... Ainda está lá o meu corpo no chão. Será que eles me deixaram? Eu... Eu diria aqui uma randesita. Deves dizer quanto... Quanto será para que eu vou ter. Não. Devem ter-se rir piado esta merda toda. Estes caras. Não. Os arcos foram com o caralho mano. De certeza absoluta. E a galera, levaram tudo. Olha, tem um lobo aqui. Olha as tools. As tools do gajo. Deixaram-te as tools e as chatas. E não sei. Aqui mais... Aqui andamos as chatas. Está aqui um urso polar. Vou fugir. Foz, foz. Foz, foz. Foz, foz. Foz, foz. Ué... Já vou até com vocês também. Eles têm meios aqui. Olha, eu tenho 12 swing kits mano. Estou a dar uma olhada com outro. Chebam. Esta merda vai dar muito clote mano. Que é assim? Sei fazer... Sei fazer kits eu. Estou aqui. Tens as BPs? Tenho. Eu tenho. Tens quase todos. Alguns têm uma coisa... Ah, tenho a dar umas todas. Ah, tenho a dar umas todas mesmo. Olha, eu acho que... Olha, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Tenho os kits. Quem está a formar uma droga para mim? Eu estou a formar... Salve para para ti. Oh, sadreira. Anda mas é para este lado. Tens aqui muitos nodes mano. Para formar. Olha, o urso polar está ali em cima. Outro. Deixa estar. Deixa estar. Vamos a essa. Como é que eu vou matar? A lança não é de certeza. Eu pensava que eras o deus. É, mas lança não mate gajo nenhum. É, ele é o... Não, ele é semideus. Quem é este? Está aqui um gajo. Quem é este? Olha aqui, olha aqui Alex. Cuidado, eu tenho um naked. Deixa eu ir. Eu estou sumindo porno. Está aqui coisa para scrap. Vou apanhar isto aqui. Caralho, já estou aí até contigo então. Estou com scrap. Eles já limparam isto. Está, louvam para este lado. Ai tu cara. Nós somos malucos. Caga nisso. Mano, estou naked. O que eu vou fazer? Vocês já estão aí. Mas já vim para este lado. Não, não. Ah, mais barrigo que o braço. Assim que se tiver algum gajo ou 5. O gajo leva logo um enrabamento fudido. Mano, 300 naked em cima dele. Eu tenho... Isso aconteceu a bocado. Tenho 200... Vou vir aqui uma voltinha. Ai, dá-me outra batalha isto. Olha, estou a farmar também. Já se capa aqui. Eu já tenho mais de 4 mil de prédios. Pronto, olha. Vou sair daqui. Vou a base. Vou guardar o que eu tenho. Aliás, a picareta de ferro já está no creme. Dá para reparar isto? É isso. Já estás a ir embora. Não estás? Estão pronto. Estão indo embora para aí. Estou ficando com o... Olha, vou ao... Eu vou firmar aqui a estrada rápido. Estou em a farmar, senhor. Fale-me estes barrigos e já volto para aí outra vez. Isto está aqui na neve. Tem minerais que me... É uma merda, mano. Disse. Ai, 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 ai. Eu vou lá ao rio abaixo. Outra vez. Tem que ser, mano. Eu tenho que ir buscar comida. Senão estamos na merda. Tipo, não temos comida nenhuma. Estão a fazer aqui uma tier 1. Estão a fazer coisas. Ui, isso é uma capa. Ah, é. Este gajo... Deve ser aquelas acapas. Mas neste gajo... Nós dissemos-lhe. Não faças uma base muito grande. Já está uma base gigante de eles, que é outra vez. O quê? Isto não... Isto não está a grande. Está tranquilo, está tranquilo. Não está a grande. Se a gente não acabar essas bases num dia... Nunca mais já acabámos, sabe? E tem muita mal, meu povo. Olha, vou pôr tudo aí dentro da base. Que os gajos deixaram. Olha... A picareta de ferro... Ah, foi com os parques. Oh, eu não me acredito nisto. Morri para um gajo. O gajo está a farmar aí a... A estrada. Onde? A estrada... A estrada de... F14. Está a correr por aí para vocês. Ui... Estão gastando para mim. Na estrada. Tipo, na estrada principal, estás a ver? Aham... Não está de quê? Está de bom? Não, não, não. Só está com uma... Uma espada. Mas é uma Clever, que dá one shot. Pai, eu tenho uma lança. Espera aí. Oh, carnal. Vem para mim, caso eu vejo. Eu estou cheio de pedra. Pai, não. Mas lhe lança os corpos. Já vê se não tenho. Onde é que o gajo está? O gajo está para aqui. Para... Sul. Ah, ok. Já está aqui o tio. Eu estou aqui? Sim, sim. Mas é porque eu estou cheio de pedra. Ah, então vai de lá. Pai, eu também não faço grande coisa com uma lança. Mas, apá, azardeira. Se você diz melhor comigo aqui... Sempre puto estranhos. Sempre puto estranhos. O gajo está na estrada. É tranquilo. O gajo não... Ele já não está aqui. Vou fazer. Vou lá abaixar. Mano, eu mandei-lhe uma. Eu mandei-lhe uma taça a ver. E eu pensava que o gajo não vinha tipo mandar um headshot. Ih, cada vez é tipo uma raiz, mano. Começa a merda, velho. Chega lá, vem um estouro, moço. Caralho. Menor menos aprenda a escrever murais, caralho. Olha, está aqui uma base. Está aqui uma base aí em SW. Toma. Toma, toma, não. Olha, querem ir... Ah, são estes gajos. Estes são os 10-14. Isto é a base minúscula, bro. Queres ir reciclar, ô canário? Não, o tamanho da base. É como tu o usas. Não, estes gajos são horríveis. Desculpa. Também não importa. Tem que ver se ir para aí três gajos. Oh, nem isso, se calhar. Querem já coisar aí os componentes ou o quê? Não, está aqui um gajo morto. Eu estou a voltar com algum luto já. É bom, é bom. Está aqui o soft morto na estrada. Eu lavei um estouro, mano, focinho. Sei o que foi. Isto andou-me logo, gajo. Olha, os componentes agora não é para poupar, pois não. Isto é para farmar tudo. Não, farm-o. Querem ir até um... Querem ir até um... Querem ir até um... Ao gas station ou ao... Eu estou a ir ao super-market lá em baixo. Olha lá, como é que... Nós já temos... Forges, ou não? Já. Já. Já temos feito metal fragments dos canários. Vou reparar a picareta. Ai, estamos a dar merda para reciclar, mano. Dá-me aí, que é para... Precisamos fazer... Está ali, está ali um pouco. 125 metal frames. Acho que eu vou reparar isto. Olha, o grás farmou a estrada, mas não farmou isto muito bem. Oh, e é o maior, mano. Foda-se. Finalmente, vou ter um ar. Porquê é que eu não consigo reparar a repair station? Porquê é que tirou um talbo todo ali, pá? Fui eu, fui eu. Que é para fazer a repair station. Nunca tirei nada por tudo. Tirei só uma beca, pá. Se depois as outras caírem a zero, não tenho. Então vamos todos juntos para o power plant então. Sigam. Olha, vou só de arco e flash. Não é? Arco e flash não, desculpa. Vou só de naifa. Mas estás equipado? Se não, ficas na parte. Tenho umas calças e um gorro. Ah, tá bom. Olha a milita... Ui, 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 ui. Vamos já embora daqui, cartão verde. Está cá tudo, meu. Ninguém vem aqui. Então aproveita, Zé. Já levei. Tinha a cena de... Foda-se. Vai, 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 vai. Road sign killed. Está aqui gente. Estou-me embora. Está aqui gente, está aqui gente, está aqui gente. Puta que pariu. Levas para lá, Zé, mano. Por acaso não há nenhum arco a mais para não? Estou a fazer um, mas pode fazer um. Até que trache e tudo. Pai, isto era bom era partir esta pocaria, mas ninguém quer vir aqui. Eu vou fazer um arco e já é bom. Tch, vais pela estrada ou vais pelo power plant? Vou pela estrada. Pronto, eu vou passar todas as minhas coisas para desfazer que eu vou para o power plant. Posso por aqui em baixo rinhas? Vou dar isto para a base, antes de voltar aqui outra vez. Bora. Vou acabar com vocês então. Olhe outros. Já estou aí com a rede de sane. Aonde tenho que vou. Ok, estou a ir. Ó Mystic. O mystic está-me aqui. Alguém sabe fazer... a picareta de ferro? Não, não, não. Tu sabes que é nada. É para ir até contigo? É para ir até contigo? Não, era para ir para cima para a Power Plant, não é? É, eu estou indo. Espera aí, eu vou só a base. É isso que eu disse, ao Sarven. Eu estou a Power da Pedra, pá. Está bem, mas a picareta já fica com os porcos. Mas a picareta. É para a Power Plant. Olha, a Power Plant não tem Rissac. O cara está aqui mesmo a Power da Pedra. Tem, tem. Então é isso, vamos levar essa merda toda para lá mais velho. Vou só deixar o cartão verde na base. Olha, eu tenho o Vida Components, não sei. Então venham aqui para o Power Plant. Ah, é o que eu estou a fazer. Só que não era sacado para fazer. Onde está a Pedra? Tem F14. Então não estou, não estou. Na colina. F14. Ok, eu vou aí. A Power Plant há duas recicladores. Mas são duas. Se vocês apanharem Metal Blades, guardem. Que é para fazer já uma Ice Peak. Que eu consigo fazer. Mano, nós estamos cheios de aluguel. E Metal Blade. Eu sei fazer também. Olha, é melhor levar merdas daqui para partir ou não? Levem merdas daqui para partir. Aonde tu estás a ir? É dentro de um contactor, não é? Há dois. Um contactor e há outro que é dentro de uma casa. Mas o contactor é melhor. Vou apanhar aqui este barril de diesel e vou meter ali a fazer isto. As springs é melhor guardar, não é? Guarda, guarda. Esse contactor é melhor. Por enquanto, guardem só. Springs e corpos de arma. Meta o bolinho. Quer semi-autobody? Espera aí a impactos. Sim, sim, se mete. Guarda alguns. Quero fazer o drone. Quero sars o mais rapidamente possível. Olha, está ali um gajo à frente. Quem é? Do outro lado do rio. Se não vês uma bolinha verde é porque aí não é big. Oi. Acertei. Não, não. Estou ao contactor. Normalmente disparas primeiro e perguntas depois. Está a cara neste lado. Acertei. Mata o gajo que ele está quase. Ih, é medo. O gajo está todo assim. Não é? Estou a ver o Alex ir a correr atrás dele com um ramo. Um cristão não teme. Olha Alex. O Alex é um perigo, caralho. Pois eu não consigo ver. O meia não me serve até a mim. Atira-lhe essa merda! Ah, é desta base. O gajo é desta base. Olha, tinha ali mais dois cães, mano. Já viste? Eu sei, fizeram. Não, mas tinha ali mais dois cães. Não, mas tinha ali mais dois cães. Tu ainda não o veste? Está aqui na base, olha aqui. Olha ali. Olha ali na base. Olha o gajo vai chegar na base. Manda o gajo, manda o gajo, manda o gajo. Mata o gajo, mata o gajo. Já entrou, já entrou, já entrou, já entrou, já entrou, já entrou. Quem é nisso? Vai lá, chique, estás com coisas para desfazer. Cuidado. Eles têm aqui um monte de metal. Está a comer, está a comer merdas. Então, que dois? Quem é vou tentar matar os cães? Ah, mano, tu estás a brincar que estes gajos são os mesmos da outra vez. Esta base está igual à outra, meu. Mas sai da impact, não é melhor não estarmos aqui. Estou atrás da rocha. Quinta-feira. Tem um monte de metal aqui. A base é igual, mano. Está mesmo igualzinho. WTF. É normal. Olha, como é que está junto de mim, óbviste? Posso levar aqui um gangbang do caralho. Vambora lá, vamos ali ao supermarket. Quer dizer, vou conversar. Eu não consigo formar o cão. Vamos à porta. Calma, anda aqui, anda aqui, anda aqui, rápido. Anda. Olha, a estrada também já tem loot. Contraste essa merda ali. Está aqui em gajo, estão aqui em gajo. Lembras, guardarem metal blades. Brinja à esquerda, brinja à esquerda. Diz que guardarem metal blades e... Pai, se eu consigo fazer salvage peak. Ah, ice peak, acho. Olha, os metal blades já os firmei, mano. Só tinha um também. Prontos, eu preciso de... Preciso de cinco metal blades e um metal pipe e consigo fazer ice peak. Está aqui um urso, acho eu. Cuidado. Uma metal blade. Nice. Espera aí, isto eu preciso de... Pring, scrap. Onde é que tu estás? Estás perto, não estás? Estamos mais... 70 e tal de scrap já. Ice peak, ice peak é que tiram. Vou botar a coisa e isto tu laves para a base ou... Acho que sim. Acho que sim. Ou só... Vais voltar para a base? Não, não. Eu vou botar a coisa e tu voltas para a base. Vou botar-me aqui para morrer. Ah, está bem. Dá-lute no resto, então. Estão aqui. Espera aí, quem vai à base? Ah, eu só vou ir lá... Ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Estão aqui a recycle. Estão aqui a recycle. Estão aqui a recycle. É, nessa recycle, é. Estão aí isto, então. Lava isto, lava isto, lava isto. E está aqui uma spring também. Estou a ver ela a correr a baixo. E acerte-se. Uh, já estou com mais gente de scrap, ó, pessoal. Bora. Não, a casa é para ali, mas... Olha, alguém está a fazer aquela merda ali. E aí? É, é o... O canário. Estava a fazer isso. Não, não. Aquela cena. Uma coisa a mexer. Sim, sim, sou eu, sou. Eu meti lá. Ai, a porra. Estou a levar a radiação. Espera lá, onde é que é a recycle, bro? É... Estás a ver? Ah, em um contentor vermelho. Já vi. Ai, aquela barra é mesmo um cagalhão. Eu estou mais preciso para desfazeres. Não, isto não é a recycle. Isto é a oil não sei o que. Onde é que está? Só tens farm aqui, ó. Eu não estou, eu não estou. Ah, já vi, já vi, já vi. Exato, exato. É o maior loto. Ok. Exato, é aí, é esse contentor zito. Precisamos mais 4 metalblank. Toma aqui, Jay. Vou dar coisas, tu desfazes e tu me desabas para a vossa. Vocês estão na power planta. Olha, vê se... Eu não vou para a vossa. Eu não vou para a vossa. Eu não vou para a vossa. Eu vou continuar aqui o formato. Oh God. Se fazes e leves isso para a vossa. E toma aqui com o outro. Se quiseres fazer merda, toma aqui. Anda bem. Não queremos as guias? Não, não. Por enquanto é tudo para a vossa. Está aqui um gajo na nossa base, ouviram? Aqui é a p***. Está aqui um gajo na nossa base. Tenho que entrar porque eu tenho merdas. Quero morrer para esse. Entra, entra. Já conseguimos. Já estamos outra vez mais um bocadinho. Se conseguimos, fazemos a tier 2 e é para começar a fazer agora. Não, caguei nisso. Isso não é para chá mal. Temos que desfazer... Não, tens de fazer a tier 1 para fazer a tier 2. Pois... A tier 1 é só isso. Falta precisamente... 59 de scrap. 51. Tenho aqui comigo. Fazemos a tier 2 e já temos a bomba. Fazemos assim, as fernalhas estão lá fora. Uma das fernalhas troquem o metal por... Por sulfuro, que é por fora, né? Está aqui, né? Deve estar aqui os outros. É o metal, senão, aí fora. Foda-se. Foda-se. Quero fazer a bomba. Foda-se. O bandido passa aqui ao lado. Está feito. Já está a fazer, mano. Não, até vou trocar as duas. Vou trocar as duas. Faço já. E depois... Ok, estou a sair. Começo outra vez de metal. Fazer. Não, não, isso não é bom. Porque a gente precisa de... De metal. Olha a pedra ali a fundo. É, vou continuar a apanhar. Ok, ok, ok. E as armas também levam metal. Ah, ok, ok. Tem aqui um cavalo. Deve ser o gajo. Vem. Só estou a avisar. Há um gajo aí perto da base. Não sei se ele está aí ou não. Mas também não vou sair fora. Pá, daqui o que eu estou a ouvir o gajo não está aqui. Eu vou aí a cavalo, não? Não, não. Eu é que fui de cavalo para aí. Mas ele estava ao fundo. Ao fundo para 280, acho. Não, 280 não. Pá, vou saber. Para 40. Já o vi. Está ali no meio da água. Já está. No meio da água? Então pronto. Está a vir para a gente agora. Espera aí. Vou farmar esta pedra. Estou lá mais 130. Descrepei. Pode sair. Pode sair. Gajos aqui. Está aqui. Onde? Estão aqui. Já ouvi. Está de revólver. O gajo não me matou. Está um aqui a mergulhar. Está um aqui a mergulhar. Já vi. Não faças barulho. Estou cheio de loot. Tem um gajo. Tem um gajo à frente. Oh puta que pariu, mano. Dá-me cover. Dá-me cover. Deixa-me sair. Vamos chegar à base que eu estou cheio de loot. Mandei-lhe uma. Tem mais um por cima de vocês. Cuidado. Tem mais um gajo de folhinha por cima de vocês. Olha um necad. Olha um necad. Olha um necad também ali. Caga nisso. Caga nisso. Caga nisso. Recorre. Estão na base já. Caga. E o do sa... Ui. Estamos um gajo por cima, não é? Cadê-se de um gajo? Deixas estar. Deixas fights. Esquece. Vocês começam a fugir. Abait. Já deixei metal aqui. Temos 700 de cloth já. Pensei a fazer o tier 2 já. E o scrap temos 500. Estão prontos. Temos boi da pedra. Tens que começar a construir. Ok. Tier 2. É o que tu queres. É o que tu queres. É pelo menos os testes externos. Para não nos viespar. Sim, sim. Eu começo já. Ouvi dizer que era preciso ainda mais pedra. Temos. Temos aí boi. Temos aí boi. Temos aí boi. Temos aí boi. Não, mas eu nem preciso mais. Temos aí boi. Temos aí boi. Eu estou-me a esquecer. Estou-me a esquecer de uma merda. Estou-o. Estou-o. Onde é que está a T1? Está aqui. Vou fazer T2. Quem é que tinha metalblades? Ah, eu dois. Deste a mim. Deste a mim. Mas havia alguém com mais. Estou-me a meter numa cama. Querias o quê? Você deve ser o único que ainda não tem o testes autorizados. Isso é um bocadinho complicado. Ainda não sei como é que é a base dos internados. Queimou o pé. Não, mas é para aqui. Mano, tu vais morrer. Eu vou apanhar a pedra e vou começar a construir. Olha aí. Olha aí, olha aí. Desventa um bocadinho. Espera aí. Caiu um segundo para a T2. E está pouco aqui, Martel. Olha, olha, olha. Eu vou morrer outra vez. Não, não, não. Não, não. Desculpa, Zé. Mas sem querer. Sem querer. Não, não. Não, não. Olha, temos... Não, já não temos componentes. Agora estamos aqui. Estamos aqui. Vamos fazer armas. Certo um verde. Vou deixar aqui. Olha, T2. Onde é que está? Quem é que é a T2? Por favor. Tira a T1 e mete a T2. Tira a T1. Tira a T1. Tira a T1 e mete a T2. Faz lá tu agora. Está aí T2. Mesmo de toda maneira, a T2 é para subir para cima. Tódico é igual ao do anterior. Está aqui no chão, ó. Está aqui no chão, ó. Está ali. Está bem. Está ali, ó. Está ali, ó. Deixa eu pôr a T2. Isso. Pronto. Tira a T1, vou pôr lá fora. Olha, esta merda para o atilhado está incrível, é? É propósito, é propósito. Isto é pela T2 que entras, óbvio. É pela T2, ó. Não consigo pôr uma sleeping bag aqui? Isto é tudo calculado. Eu sei. Tudo calculado. Não estou a conseguir pôr. Olha aí. Esta é a base que o canário está a fazer. Chama-se base de Maze Runner, mano. Tens que usar um bocadinho da cabeça. Deve ser espetacular. Estou bem a ver a base. A base da Maze Runner. Não, pois. Vai ter ladder hatch, só que não temos ainda. Ah, tem que sair daquilo. Olha, eu vou fazer mais fornalhas. Tente-me a ladder hatch. Tente-me a ladder hatch. Eu sei fazê-la. Bora aí, pá. Bora farmar. Bora, bora. Faz já, faz já. Bem, vou sair também. Olha, toma. Para farmar-se um bocadinho hoje também. Para farmar-se os bagueis. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tens, eu também tenho uma já. E aquele urso polar é que dava fé, mano. Olha, querem que eu faça mais fornalhas? Eu tenho um vento. Eu vou, estou a fazer, estou a fazer. Estou a fazer, estou a fazer. Estou a fazer, estou a fazer. Está ali. Está na hora de ir ao super-market outra vez. Está na hora de ir formar mais uns animais. Isso é cara ao pé. Vamos tentar matar aqui um urso polar. Não ataques de longe, senão ele vai fugir. Ah, vocês estão por cima. Ok, estão por cima. Espera aí, já vou tentar ir para o pé vocês. Olha o gajo aí bem para mim. Olha a filha da mãe. Ele pensa que eu sou um peixe. O building está de quem? Ele está construído. Eu estou a ver o urso. Estou a ver o urso. Morre, morre. Boa. Está tudo. Alguém está a formar madeira? Isto temos madeira, pessoal. Madeira já foi fechada com os porcos. Ok, caralho. Com essa merda podes farmar, já. Já temos boé, mano. Boé, mas é... Tem ali um barris para aqui. Tem barris aqui. Tem barris aqui. Morrei-me todo agora. Olha, vou ali ao supermarket. Eu queria ir formar barris. Ah, só amanhã. Vamos todos então. Não vais sozinho. Pá, não é só mesmo por mim. Agora vem esse barril ao impact e vamos lá. Eu também não tenho nada, oh soft. Eu não tenho nada comigo. Eu só tenho spear. Tem minha autobody. Autobody? Eu sei. Eu sei. Eu sei fazer. Então pronto. Faz aí quando puderes hoje. Mas é tentar farmar aqui os barris. Queres para atacar as dodges? Não. Não, não. Não pergunto. Precisamos de lado direito. Também leva gears. Ah, desculpa. Mas não vou se fazer. Então, porque não temos dinheiro. Pois é isso. Ah, ok. Espera lá. Eu vou ver se apanho e já te levo. Ah, foda-se. Está aqui um gajo. Está um gajo comigo. Sim, faz as coisas que eu preciso deles. Ah, no supermarket. Ah, vazou. Deixa eu-me ir. Deixa eu-me ir. Deixa eu-me ir. Ah, não sei se. Estou a ir também. É, o gajo não tem arco. Está só comigo. Está como eu. Está com o Mocha. Não vale a pena ir ao impact. Não, não, não. Ele já vazou. Podíamos ter aqui um confronto. Fortíssimo. Entre dois homens. Não tem aqui um barril. Lembra-te... Ah, aonde? Onde é? Fá-te o barril para ler. Lembra-te que tu és um sumigodo, Tchê? Por isso que ganhavas certamente. Levava-lhe. Era uma mocada no escort. Tinhas aí o power da regeneração, mano. Botavas à vida. Olha, a tarp não dá jeito para partir, bro. Olha, tem gears. Tem gears. Tem gears. Vem, vem, vem. A tarp é fixe para... Oh, foda-se! Está o Neste Cross aqui! Estou aí, estou aí. Estou aí, estou aí. Vai, 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 impact! Estou aí. Estou a uma beca longe. Não é teste, não é teste. Não é teste, não é teste. Estou a seguir na base. Vai matar, vai matar. Vai ir lá, vai ir lá. Já está na dos gestos. Já está na dos gestos. Já matou, já matou. Só um moeda gajo. São aqueles gajos de E3, oh caralho. O ué, então esquece. Não vais para lá. Atomic Cheetah. Mas o que é que eles têm? O que é que eles têm? Não tem nada, Jete. Um tem um crossbow e o ataque sem nada. Não tem nada. Chama-se Atomic Cheetah. Chama-se Atomic Cheetah. Chama-se Atomic Cheetah. Quando voltou para a base, não vão para um listroda. Tentei voltar para... Uma Cheetah. Anda, vem para cá. Eles estão ali, olha. Eles estão mesmo ali à frente. Não vale a pena que eu estou cheio de merdas. Eu alerta, mas... Às vezes há fights, não vale a pena, cara. Eu estou aí também. Estou atrás. Mas eles estão de que? De previsível? Eu vou lá dar-lhes bait. Estou a vê-los, estou a vê-los. Estou a vê-los, estou a vê-los. 250 na estrada. 250 na estrada. Eu quero dar bait. Alguém tem bait? Eu estou naked. Eu vou lhes dar bait. Espera aí. Não, um deles tem arma. Não, não. O gajo está com a SAR. Esquece. Com SAR? Mas não me tiro a SAR. É o Ártico Azul. É o Ártico Azul que nos matou, Zé. Espera aí. Mas está lá outra vez. Deixa eu ver. Vocês querem que eu vá ou não é para isso? Não, não. Para continuar a formarem um powerpoint. Olha, é desta que vou supermar aqui a tu mesmo. Eu vou tentar snickar este gajo aqui. Vou tentar snickar. Não os vejo. Eles desta base não são. Chega na situação. Caga nisso. Caga nisso. Não vale a pena. Estamos a arrascar muito. Olha, vou farmar a estrada. Alguém quer vir comigo. A estrada já a farmei. Eles já me levaram o loot todo. Deixa lá. A estrada para o norte. Pois, é por isso que eles foram ao gas station. Para formar o que tu tens. Eu vou contigo, Mystic. Vão a ter a... O que é que estamos a precisar? O resto levaram tudo. Madeira. Madeiras, madeiras, man. Madeira, pedra. Acabou. Estas mais de pedra. Nestes gajos cometeram um erro. Ah, madeira. Madeira é que eu... Eu camei a madeira toda agora. Deixaram a minha spear. E eles estão lá. Tu não vais me matar com a spear. Eles estão lá. Tu achas... Tu não estás a ver o que é. Acho que eu tento. Mandar-se... Matar-se... Matar-se a spear. Alça-la. Matas o mesmo. Não estás a ver quem este menino está aqui? Oito, a explosão. Oito, a explosão. Oito, aquilo é... Oito, aquilo é... Estão os dois em cima da gas station. E eu vou lá, dá sneak. Ui, ui, armas aqui. Ui, ui. Está aqui o gas de sar. Espera aí, espera aí. Oi, ui. Obrigado, pá. Olha, temos amigos. Ui. Eu estava a ver o Mystic a falhar. O Mystic, o... 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 Falhei completamente de propósito. Como é óbvio. Estava mesmo atrás dele, mano. Olha, eles estão a fight aqui. Estão a fightar. Eles estão aqui. Estou atrás de ti, Mystic. Então, mas esses gajos são... São amigos? Não. Eles estão a lutar uns contra os outros. Espera lá. E o que foi? E o que foi? Está aqui o Naked a correr. Não deixaram nada na Recycler. Olha, G. Vais ficar contente. Ele trouxe uma Spear. Uau. Antes... Ops... Já matas tudo agora. Essa merda é tops, mano. Oh, Mystic. Espera aí, pá. Vamos pegar as sapatilhas? Não tenho sapatilhas. Vou descalhar. Estão as pernas, então. Estão as pernas. Já estão as pernas. Já estão as pernas. Já tenho aqui o Peck alogeado e... Ah, foda-se. Já pediu. Estão de revólver. Estão de revólver. Estão de revólver. Estão de revólver. Estão de revólver estes gajos. Está aí, não. Esquece, Alex. Bases aí, Alex. Está aí muita gente, mano. Estão aí montes de gajos de revólver e de semis e o caralho. Bases aí. Eu sei... Eu sei fazer Thompson's. Estão sei de chegar a casa porque... E aí, aí, aí. Estão. Sabes fazer Thompson's? Já tens duas. Estão no Rest Ibérica, bro. Estou só fazer Sard. Estão no Rest. Estão a fazer Sard. Estão a fazer Sard. Estão a fazer Sard. Estão a ser saída. Então já temos... Já temos 6 me-bodys de Sard, meu. É. Fizemos as molas. Molas com tentei, mano. Estamos, temos springs. Temos springs. Ah, molas, é. Eu levei, acho eu. Mas temos aí algumas. Temos ali duas. E aqui, não sei da Pedra ou Mystique? Só temos duas, mano. Só temos duas, mano. Tenho, tenho. Pode aí, Pedro. Vamos ficar aqui os três juntos. Mano, porque é que não fazemos crossbows, mano? É que eu estou. Foda-se. Ah, é o Impact está connosco. Estou, estou, estou. Deixem-se de ser... É, mas vamos fazer estrada e minerais. Pode poder disparar-me essa merda ou apertar-nos barris? Tranquilo. Olha, está a cabo de nós. É nem todos juntos. É nem todos juntos, pá. É, eu estou com o Impact e com isso. Eu estava a ver os digitos toda separada pelo mapa, meu. Já tem uma equipa. Pode jogar mal da situação, mano. Tem uma ruim 2, depois morrem 2, depois morrem 2. Tem uma ruim 2 está toda morrer as miguelhas. Ferraria. Claro. Olha, está um gajo a passar de cavalo pelo meu corpo. Neste momento. Aí, a de fios vai, mano. Eu estou a ouvir agora. Deve ser... É, mau é. Deve ser integrante para ti dizer. Ah, tu és de ferro. Eu entendo agora, não. Vou dar spawn e vou sair. Mas pronto. Logo. Sou capaz de cá passar. Ficas a dar cobra. Ficas a dar cobra. Ui. Ui. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Pronto. Maltinha. Adeus. Um abraço. 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 Pronto. Amigos, olha. Ficamos aqui. No resto de Ibérica. Voltamos amanhã. Amanhã é só à tarde. Lembrem-se. E à noite também. Portanto, é isso, velho. Estamos cá. Tá bem? Beijinhos, malta. Partem-se bem, pá. Até amanhã. Até amanhã, jovens. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.